Olá pessoal olá tudo bem hoje vamos fazer kit para banheiro utilizando essas caixinhas aqui de leite tá bom então essas caixinhas aqui né aí temos essa garrafinha aqui para ser o aromatizador vou colocar dentro eu vou também precisar da tampinha só eu furar aqui já coloquei um pouco de água dentro para ajudar quando for colocar dentro do nosso molde vou usar esse esse pote de creme certo só que eu vou tirar essa válvula aqui e vai ser essa branca aqui ó que eu tirei de vidro de álcool gel certo aí aqui vai ser a saboneteira ok que eu vou usar contra molde essa esse pote de margarina também e o copinho de 250 de copa descartável né para fazer o vasinho então é isso aí o que é que vamos fazer vamos marcar aqui ó o tamanho que nós queremos o nosso é porta-sabonete líquido então é aqui ó marca aqui dois dedos bom então o que eu fiz aqui ó eu abri essa parte do fundo aqui ó e eu vou passar uma fita só para não ficar a marcação em baixo assim aí aqui temos nós três moldes né já pronto incluindo com a saboneteira agora vamos preparar a massa então vamos usar meio pote de cimento peneirado e mais meio pote de argamassa tudo peneirado aí vamos misturar tudo ó aí aqui eu tenho água misturado com cola e vamos adicionar aqui aos poucos essa massa nem pode ficar ficar muito mole e nem muito grossa também e na massa fica assim ó 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto